Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, fui levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens galileiros, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste-lhes ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao Cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente, em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas. Disse, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse, pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco, e alcançou sorte deste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém. De maneira que na sua própria língua, esse campo se chama a Celdama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que de entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça é conosco, testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Baçabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum, foi contado com os onze apóstolos. Atos dos Apóstolos, Capítulo 2 E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, como, pois, os ouvimos, cada um, na sua própria língua em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Ifrígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Sirene e Forasteiros Romanos, Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Atos dos Apóstolos, Capítulo 3 E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, diz, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Amém. Amém.